Pessoal, tem dois caras aí que falam que quer tirar foto, tô no intervalo aqui entre duas reuniões, sobrou cinco minutos, aí vou falar pra eles entrar no gabinete, porém, eu vou dar o meu óculos e meu terno para Minatinho. Trollhê! Tirar foto com eles no meu lugar. Trollhê! Tô, Minatinho! Eu tenho que ter claro o que que tá aqui, hein? Tem que tirar o cachá também. É, o cachá, o cachá foi, né? É, não, ele dá pra mim. Os caboclo dizendo que eu sou o feio, dizendo, ô, mano, é o feio da peste. Não existe almoço grátis. Vamos lá, tudo bom? Boa tarde, boa tarde! O que é isso? Vamos, vamos, tchaca! Cara, isso não é o fim! Tchá, tchá, tchá! Não, 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 não. Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, 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 tchá! De sósia barato. Primeiro que o bicho é boliviano, né? E daí, meu Deus, porra! Caralho! Os caras são porra, velho. Os caras são porra, bicho. Sacanagem, cara. É, vocês caíram na pegadinha do time. Vocês acabaram de cair na pegadinha. Ah, é? TROLHEI! Brasil!